É isso aí pessoal Salve pessoal, muito bom dia a todos Salve, tá piscando, tá gravando? Salve, salve Vamos ver aqui, nossa, várias pessoas Magrão Motor Party, Sinto Fogaça Jones Correa Magrão Motor Party Salve, salve Éder Itadeu André Schneider, Gustavo Amaral Oxi Pedindo a bike, salve Rafael Bianchini, Rogerinho 1808 lá de Curitiba Otofoio Será que é isso hoje? Vamos embora Então é isso aí pessoal Ótimo dia para todos Vamos embora para mais um dia Um dia de alegria É isso aí Bom dia, bom dia Tá com problema? Resolva o seu problema Para acabar a sua agonia Essa aqui é a realidade Essa aqui é a realidade Você entendeu? Não postregue Não deixe para depois Tentar novamente Vamos lá Ih, cacete O que está acontecendo aqui? Aí, agora sim Agora sim É isso aí Deixa os seus recados Depois Se quiser Escreva no vídeo Que eu respondo Aqui não dá para responder No chat Não consigo retornar para você Dando uma resposta Beleza? Mas é isso aí Vamos que vamos Direção à loja Dias mais ao menos Mais fresquinhos Dias um pouquinho Nubladinhos E é isso aí Com a graça de Deus Vamos que vamos Ir andando melhorando Aí a cada dia Hoje ela tem Consulta no vascular Por causa das pernas É complicado Pessoal Desculpa Por isso Mais uma vez Damos aqui O nosso depoimento Como Não é falando A boca para fora Nem na teoria Passamos pelo problema Né? Faça exames periódicos Aí preventivos Não custa nada Principalmente Se você tem convênio Aproveita Vai lá Faça exames de rotina Exames de sangue PSA para os homens Colunoscopia Para as mulheres Colunoscopia Para os homens Também Aí acima dos 40 anos Vai Dá um tempo Vai rajar Você entendeu? Então não tenha preconceito Não Ah vai tomar dedada Vai porra nenhuma Você vai Salvar a sua vida Né? Salvar a sua vida Como eu salvei a minha O meu câncer Foi detectado Precocemente Na hora Na hora Tipo assim A primeira A primeira crescida Que ele deu Eu já detectei Corri atrás Coisa de 3 meses Fiz a cirurgia Né? Olha o cachorrão Brancão Caralho Olha 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 Caralho 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 Então Afirmo para vocês Eu fui salvo Por um exame de rotina Tá entendendo Tá entendendo E é isso aí Tem que fazer Mesmo Tem que fazer Mesmo Porque numa Dessa aí Você salva A sua vida Pode ter certeza Eu salvei Minha vida Eu tenho certeza Dessa disso Meu câncer Que eu tive Não foi fácil Não Câncer de próstata É Aí nego Ai caralho Vou pegar Vou ficar Brocha Porra Isso aí Ocorre com algumas pessoas Com outras não Você entendeu Isso aí vai muito Da Do Do Organismo da pessoa Né? Então não tem Assim Mede esse preconceito A sua vida Vale mais Do que Uma mentira Vamos dizer assim É É Foda E aí Vai morrer de câncer E não vai meter em ninguém Porque a hora que sabe Que tá Que saiu O bagulho Já abala Você tá entendendo É complicado É bem complicado Segura aí Raja Então pessoal É É isso aí Temos que nos cuidar Temos que fazer exames periódicos Será que faz esse arranque Nos demontem Não Acho que não Colocamos o difusor na rama Não passamos Neste farol Passaremos No Nossa Isso não tem problema Né? É isso aí É isso aí Raja 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 Só que aqui Nós fizemos Ontem Era tudo a black Ué Mano Segura Segura ... ... ... ... ... Ué, não sei o que aconteceu aqui nesse canal Então, novamente Opa, você está ao vivo, obrigado Obrigado Breno Levi, tiozão Solta aquele vídeo de 2011, se não me engano Que você encontra o Chorão Você estava na Rolete Branca Depois eu vou ler isso aí com calma É isso aí, pessoal Então, voltando naquele assunto chatinho, né, meu Prevenção Prevenção, prevenção, prevenção Vai deixar entrar, hein, querido? Obrigado, hein Outro exemplo caseiro Caseiro dentro de casa Isso aí, Ana E Ana não fez nenhum exame preventivo Na hora que descobriu o câncer, ele estava monstro, estava gigante Tanto que a primeira cirurgia que ela fez, ela tirou o intestino quase completo Você entendeu? Então, quer dizer, se tivesse detectado aí um ano antes, que ele já vinha crescendo Ela já vinha com alguns sintomas, que era vômito, diarreia, dor de barriga O intestino não funcionava constantemente como sempre funcionou Você entendeu? Então, isso aí são sintomas que às vezes o cara fala Ah, não É só um mal-estar, alguma coisa que eu comi, não Já é a doença Você entendeu? É complicado, pessoal É complicado Então, estamos aqui para esse tipo de alerta, né, mano Como eu falei, não é teoria, né Nós passamos por isso Para Sexta-feira tive a visita aí do Flávio Lá de Belo Horizonte Se eu não me engano, a terceira ou quarta visita que ele me faz, né As outras foram lá na Barra Funda Meu fã já de miliano